Chegou a hora do quadro, entrevista com o especialista. Feliz Natal! Ho, ho, ho! Ah, meu Deus. O senhor é? Papai Noel Thales. Como assim Thales? Existem outros? Como tem Thalita, pode ser Thalitatá. É esse nome que eu estou... Eu leio dois dias esse Thalitatá. Dois dias pra bolar Thalitatá, senhor? É, eu fui até na novela lá pra ver. A novela é que está passando? Qual novela? O senhor passa a novela há mais de 47 anos. Sabe, eu vou te contar uma história da Thalita. Eu tenho dez filhotes. Filhote é bicho, né? Não, sou meus amiguinhos lá do Polo Norte. Esse é antigo. Mas o senhor sabe que tem uma realidade por detrás da fantasia. Tem nada. Então o senhor é realmente Papai Noel? Sou. Então tá, se meu pai era o meu, o Papai Noel, eu e todos na tarde da minha infância, então o senhor é meu pai? Sou. Eu lembro. Vou ser pequenininha, Thalitatá. Eu? Ô, Thalitatá, não tá? Senhor, olha só. A droga na adolescência, ela é muito permitida. É. Porém, na melhor idade... Aí eu, com a minha renazinha... Isso aqui você sabe que não é de verdade, né, senhor? Não, pra mim é. Sabe quantos anos me acompanha? Dezenove pra vinte. Eu vi pelo cheiro. Tem? Eu vi pelo ácaro que veio até aqui. É, mas eu limpo, eu limpo ela. Todo ano eu limpo. Ela é limpinha. Todo ano? Todo ano, ó. Tá. Então o senhor é Papai Noel, o resto do ano o senhor faz o quê? Eu já tô aposentado há vinte anos já. Mas se o senhor trabalha uma vez por ano, como é que você se aposenta? Se o brasileiro trabalha pra caralho, você se aposenta hoje em dia. Eu trabalhei 35. Tá, mas 35 anos, o senhor trabalhou 35 dias. Não. Tá, tá. 50 dias... Sou enviado de quem? Sou enviado de quem que eu tô percebendo aqui, senhor? Esse óculos não tem coisa não? Não tem vidro? Tem não. O ritual certo é tocar o sino, comer o peru, mexer no saco de Papai Noel e receber uma surpresa, ou mexer no saco, receber uma surpresa, comer o peru e tocar o sino. É, mexeu no saco. Eu fui fazer o Papai Noel ano passado? Ah, não. Ah, não. Puseram uma poção de presentes no meu saco. Sabe de quem? Era do empresário que tinha me convidado. Eu dei os presentes todinho dele. É, e o celular dele também tava junto. Mas o senhor cometeu um crime, na verdade. Imagina o seu dor. É, e o senhor. Caramba, ele me negou as 10 vezes. Cadê meu celular? Oi, delegacia. Sim, tá comigo sim. Isso. Pode pegar já já. Ao final do Natal, após horas no Ternal, o senhor termina a noite com um saco surrado. Quer ver? Não, não. Ninguém quer ver seu saco. Então, ainda bem, ainda bem. Ainda bem, que tá velhinho. Eu sei, senhor. Você acha que eu não tô imaginando isso desde que eu entrei aqui? Pelo amor de Deus. Ele garante o couro. Não, garante. Não fala isso, não. Garante o couro. O senhor só tá vestido de uma painel. Eu tenho uma rena que falecida aqui. Ô, o Rudolf. É ou não é? Ah, não. Falou com a rena. Ah, ele... Tá bom. Posso colocar a carinha dele só um pouquinho pra cá? Sabe o que eu vou fazer, Dalita? Não. Ô, tá, tá. Não. Pode fazer o que quiser. Já tô numa fase que já não... Já não sei mais como é que faz, não. No Brasil, as casas não têm estaminés. O senhor não tem medo de entrar pela janela e tomar uma rajada na tua cara? Eu fiquei engasgado na chaminé. Lá no condomínio da barra. A senhora não engolia a chaminé? Não. Sabe quem me tirou de lá? Os bombeiros. Aí o senhor entra normal, pela porta, bonitinho. Pela porta, é. Pela janela. Pela porta na porta, vê se quer que entre o senhor. É. Se a pessoa tem um tempo ouvir uma história. O senhor, a gente fala, boa noite. Boa noite? 92 homens me deu boa noite. Eu abri a sacola de um presente e o chá... Quando o senhor recebe um presente que o senhor não gosta, você guarda o presente pra dar Natal o seguinte pra uma tia escrota? Não, eu não tenho tia escrota, não. Tá bom. Então, pra uma criança. Você só pega um presente não gostou, dá pra uma criança. Toma, toma, leva, é novo. Se chorar, eu pego de volta. Que isso, senhor? É um sonho das crianças. Às vezes eu dou um presente de 1,99. Ah, porra, Papai Noel? Ah, quer ser. 1,99? Lógico, é. Cheio de promoção, dividido em 12 vezes, senhor? É, eu divido também em 10. Então, é Natal. Eu gostaria de cantar essa música ou acorda suando, tendo pesadelos com Simone. Você sabe, eu prefiro cantar as minhas. Eu tenho mais de 10 minhas. Ah, não. Só tenho. Não faz sinal. Não, 10 com sonhos, querido. Só um pedacinho. Só um pedacinho. Tá, tá, tá. Nasceu Jesus, vamos festejar, envolvidos em seu manto, vamos rezar. O Natal chegou, é o nascimento dele, devemos esquecer as mágoas que o tempo nos causou. Mas não tem rima, não, essa música? Tem. Vamos fazer igual as crianças. O tempo dele é com causou? Causou. O tempo. Eu não queria dizer que ia rimar. O tempo nos causou. Olha só o amor, olha só o que me conduz. Nasceu o filho, o filho Jorge. Falou um nome nada a ver com a... Com a... Com a... Com a... Agora... Vocês me conhecem de outros Natais. Eu faço ro-ro. Há muito tempo atrás. Sabe mesmo? Noite de luz. Noite de luz. Ó senhor, por que me puniste? Para uma consulta de pré-natal, devo procurar o senhor ou um médico? É a mim, lógico. E o senhor consideraria fazer uma tatuagem de rena? Comente. Não, não, não. E a renite é um problema alérgico ou somente um lindo nome para uma rena? E hoje em dia o melhor horário para um Papai Noel chegar é quando começarem a falar de política na ceia? Comente. Falar mal dessa, eu não dou presente para Thali Tatá. Gostou do Thali Tatá? Essa é boa. Essa é boa. Eu vou falar com o Rafa, tu vai ver. Thali Tatá não é bonito? É. Ó então. É normal as crianças ficarem assustadas quando te veem? Assustam, assustam. Sabe por que? E os adultos também. Nem a pau. Que é isso, senhor? Mandou um nem a pau do nada aqui? Um homem natalino desse, um espírito de música que não rima nada? Maravilhosa. Rimou, rimou. A outra não rimou, não? Rimou, rimou. Você me conhece do outro Natal? Rimou, é, rimou. É uma linha rimou, de verdade. Eu tenho uma? Não, uma boa, rimou mesmo. Não, pra mim rimou. Ah, então tá bom. Então vou cá, uma aqui rimou. Não, não, rimou. Tá bom. Agora, se o Natal representa o espírito da alegria, por que seus atendentes no shopping estão sempre com cara de cu? Aí um choro de Papai Noel me comove, não faz isso não. Não vou chorar não, senhor. Não, chora, chora sim. Pronto. A criança não cabe nesse choro não, tá? Eu gostei, o álcool aqui. Ah, tá ali. Tá ali, tá lá, tá ali, tá aqui. Se eu falar em Thali Tatá, pode, você nem paga cachê. Mas eu não vou pagar cachê, você sabe? Não, não. A sua cantora preferida é a Ângela Ho, Ho, Ho. Não. E algum ajudante já deixou de ir trabalhar alegando estar duende? Isso acontece. Acontece com os duendes mesmo, sabia? Duende não existe, né? Existe, lógico que existe. Senhor, não me deixa preocupada. Ô, isso existe. O que você aqui está vendo, senhor, pra eu saber pra onde a gente caminha? O senhor fumar um cigarrinho do Duende? Fumo não. Já fumei, já fumei. Já fumei. Fica doidão. É normal, faz bem a saúde. É isso, meu senhor? Deus, minha infância. Ai, eu vou parir. Calma. É normal um Papai Noel fumar maconha, senhor? Não, antes. Antes o quê? Antes dele descer o cargo de Papai Noel. Não, tudo bem. Então o senhor fumar maconha até novembro. Antes dos 31 anos. Tá bom, o senhor te pede droga de Natal, o senhor me dá? Não dou, não. Agora não dou. Agora eu tenho minha vergonha na cara. Há quanto tempo o senhor parou de fumar? Seis meses. Há seis meses o senhor parou de fumar? Não, é só cigarrinho mesmo, cigarro. Cigarro normal? Cigarro normal. É, em vez de quando eu dou um pegazinho. Que isso, gente? Me ajuda, você tá vendo isso? Caralho, caralho. Mas é, é um pouquinho. Papai Noel, diversos problemas pessoais, dez filhos e fuma maconha, senhor? Não, eu não fumava antes de ser Papai Noel. Mas eu sei, senhor, mas então trabalha com ADM? Com advocacia, como coach? Mas um Papai Noel não pode fumar ervas, né, Neninhas? Então eu não vou fazer mais, pronto. Não, não, olha só, o senhor quer fumar? Mas assim, só tirar a roupa de repente, porque pode estragar uma infância. Lógico. Realmente, senhor, coisa. As crianças, eu não deixo viver, não. Eu fumo longe delas. Mas, onde o senhor fuma, senhor? Aonde? Aí, trancado, Zatá. Trancado o olho de cara. Já viu esses tronos grandes que tem agora, que estão fazendo de Papai Noel? O senhor fuma no cenário de Natal, senhor? Então. Mas as crianças não estão lá presentes ainda. Mas eu tenho um cheiro, e não importa se eu não estão vendo. É só pra harmonizar o local. E conhece aquela música? Renal, Renal. Tá lá, o senhor, muito obrigado. O senhor já foi multado por estar com o Renavan atrasado? Só tem Renan. Ah, o senhor não monta aqui, né, senhor? Tem gente que vive pro futuro, tem gente que vive de passado. O senhor vive de presente? Eu vivo do passado. E já chegou pra uma criança e falou, Ei, vem cá, eu não existo. Não. Querido Papai Noel, neste Natal eu quero um ovo de Páscoa. Te vira, comente essa carta. Eu comprei um ovo de Páscoa. Eu tinha o quê? Doze anos. Guardei em cima do guarda vestido. Ah, não vai comer agora, né, senhor? Não estragou, não. Você guardou... Estava guardando, gente. Você guardou um ovo de Páscoa desde os doze anos de idade. E tem 77, você quer comer ainda esse ovo? Não tá estragado. Garota, você não tá estragado. Não estrague assim, não. Faça, não. Ô, 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 ô. Thalita, não liga pra ela, pra sua mamãe, não, tá? Filha, não escuta esse senão. Já sim. Bom, eu quero terminar essa entrevista no melhor espírito natalino, como acontece com a minha família. Seu pai e eu não aguentamos mais. É um clima. Aonde quem vem não terá Natal porque é sua tia. É uma escrota, a gente vai se separar Essa é da toda a minha família Muito obrigada